Qual é a sua variação do atual momento de adoção de computação na nuvem no Brasil? O que é mito e o que é verdade? Bom, a nossa visão como Amazon App Service é que a computação em nuvem é realmente um modelo transformador da indústria, não só de TI em geral, mas de todas as indústrias que vão passar a utilizar a computação em nuvem exatamente por uma série de benefícios que ela traz como a questão não só da redução de custos que é o que é muito comentado, mas eu acho que tem alguns pontos que vão além disso como a agilidade, que isso pode trazer um negócio, a velocidade com que ele pode criar novos produtos e entrar em novos mercados com uma barreira de entrada muito baixa, poder crescer em escala global em poucos minutos tudo isso eu acho que são fatores que cada vez fazem com que as empresas queiram usar mais a computação em nuvem como uma tecnologia que faz essa transformação dos negócios então o que a gente vê no Brasil é uma escala enorme, a gente pode dizer até exponencial de crescimento então muitas empresas utilizando e a gente fez um trabalho junto com a Amazon quando fez esse investimento no Brasil, ela não pensou em investir só em data centers como os data centers que a gente tem em São Paulo mas ela investiu também em equipe, em pessoas para suportar esse negócio então tem equipes locais para fazer suporte para essas empresas tem equipes locais que vão mentorizar essas empresas, dar treinamento sobre computação em nuvem criar conteúdos em português, então a gente criou uma série de conteúdos para ajudar as empresas a poder conhecer em detalhes cada uma das soluções e poder fazer essa migração em partes ou total para nuvem então a gente criou realmente um ecossistema para apoiar essas empresas são mais de hoje 300 parceiros que estão no Brasil, isso começou com pouquíssimos então é interessante e impressionante como cresceu o negócio em tão pouco tempo então eu acho que esse é um sinal que mostra que realmente cada vez mais empresas e a gente acredita que isso vai se tornar cada vez maior conforme o tempo passa com a energia exponencial que mais empresas vão adotar A gente coloca muito que esse mercado de computação na nuvem aqui no Brasil juntou três titãs, Amazon, Microsoft e Google mas sempre colocam Amazon, Microsoft e Google disputando o mercado de usuário final o mercado de pequenas e médias empresas onde entra o mercado corporativo na estratégia da Amazon e como que vocês veem a questão da resistência dos gestores de tecnologia a adotarem a nuvem em aplicações de missão crítica, por exemplo? O que a gente percebe e a nossa estratégia, acho que é o principal ponto a estratégia da Amazon é de realmente popularizar a computação em nuvem não só para pequenas e médias empresas, mas para grandes corporações e nós entendemos que é uma missão que é apoiar essas grandes empresas também a se transformar e a melhorar os seus negócios então o que a gente tem e a gente está trabalhando muito forte nisso é criando cada vez mais soluções e tecnologias até voltadas para grandes corporações para dar um exemplo, acho que fica interessante quando a gente ilustra um exemplo disso foi uma funcionalidade que a gente lançou alguns meses atrás que hoje uma grande corporação, ou até uma pequena se desejar mas normalmente são para grandes empresas ela pode contratar um serviço que a gente chama que é um HSM um módulo de segurança e criptografia em hardware na nuvem que era uma coisa que antes só era possível comprar on-premise dentro de casa e que custava muito caro hoje a gente conseguiu popularizar esse serviço de um autenticador de criptografia em hardware dentro da nuvem por quê? exatamente para trazer ainda mais segurança para essas empresas então quem usa muito um autenticador de criptografia por hardware e não por software são empresas como bancos, como seguradoras, como instituições financeiras então realmente é um serviço que foi criado para trazer esse benefício um outro, que eu acho que é um outro exemplo muito bom de como o mercado está sendo transformado, o mercado de TI também é o Redshift o Redshift é um produto que a Amazon criou que é um Data Warehouse as a Service, como um serviço esse produto você pode contratar no momento que você precisar você cria o seu Data Warehouse você pode crescer ele, escalar ele automaticamente quando precisar de mais dados ou diminuir quando precisar de menos dados de menos storage ou de menos poder de comprocessamento o que é interessante disso, nessa solução de Business Intelligence é que ela é exatamente igual ou é bem adequada aos padrões de mercado então ela tem conectores para que você possa conectar com soluções como MicroStrategy, como Jasper Report soluções padrão de mercado, de Business Intelligence e o que é mais impressionante, o custo a Amazon criou uma solução que permite que o cliente gaste a média, uma pesquisa de mercado que foi feita diz que em média, um cliente que compra uma solução de Business Intelligence gasta em torno de 10 mil dólares por terabyte por ano para cada um desses a solução da Amazon custa em torno de mil dólares por terabyte por ano quer dizer, é 10% desse preço quer dizer, é uma economia de quase 90% do que você está gastando então eu acho que esse é um grande modelo um grande exemplo de como é impactante quando você usa ou utiliza uma solução e pensa uma solução na nuvem você pode transformar até o modelo até o mercado inteiro quer dizer que está acostumado a ter um custo muito alto de uma solução, você pode ter um custo baixo e se aproveitar disso e popularizar essa tecnologia muitas empresas não tinham a possibilidade de comprar uma solução de Data Warehouse e Business Intelligence e hoje na Amazon elas conseguem utilizar isso então hoje tem muitas empresas já utilizando e grandes corporações Mas Papo, essa questão que você mesmo colocou reduz muito o custo mas a computação em nuvem no Brasil não está muito centralizada nessa questão de redução de custo quando nem sempre esse é o grande ponto do uso da nuvem? É, eu acho que esse é o... Normalmente quando o que a gente percebe quando os clientes, a gente gosta muito de falar dos casos dos clientes muitos dos clientes que nos procuram eles começam e acaba acho que sendo uma tendência eles começam procurando por custo porque é o que mais é muito visto mas depois que eles começam a entender a tecnologia melhor saber todas as possibilidades as soluções as automações que você pode fazer porque basicamente a gente também costuma dizer que a Amazon é um data center programável automatizado então eles começam a perceber os outros benefícios a questão da agilidade a questão de você não ter que fazer desembolsos de investimento e ter um data center inteiro próprio para fazer ter uma solução para melhorar o seu negócio então quando eles começam a perceber os outros benefícios eu acho que fica ainda mais relevante mas essa questão de custos sempre acaba sendo um dos chamarizes ela acaba se tornando impactante a gente tem até uma pesquisa do IDC o IDC quer dizer um órgão independente de pesquisa ele fez uma pesquisa com clientes da Amazon por um motivo simples foi mais porque os clientes ele queria ver um impacto de longo prazo em redução de custos em agilidade para esses clientes então ele pegou clientes grandes que utilizam hoje a nuvem da Amazon em muitos serviços e fez um estudo e eles chegaram a algumas conclusões como 70% em média de redução de custos na TI que é significativo então eu acho que é por isso que ainda o custo tem também esse lado importante porque quando você compara com o modelo on-premise ainda tem um modelo extremamente forte de redução de custos que acaba impactando nessa decisão mas quando que as aplicações de missão crítica vão para a nuvem no Brasil porque hoje o que está indo para a nuvem é o periférico o e-mail são ações que já estão mais comoditizadas quando que você acredita que as aplicações de missão crítica vão e vão ficar na nuvem na verdade nós na Amazon a gente tem uma grande experiência com clientes que já estão fazendo essa migração não só lá fora como aqui no Brasil então alguns desses casos a gente inclusive vai poder abrir e vai comentar muito mais sobre eles no dia 30 de julho a gente está preparando os casos para serem publicados poderem ir ao público e são clientes que vão falar no nosso summit no Brasil dia 30 de julho e a gente tem a gente está vendo casos de grandes empresas que já estão migrando estão migrando aplicações de RP então tem já empresas que usam estão colocando e já estão com seu RP implantado na nuvem da Amazon a gente tem casos de soluções de CRM dentro da nuvem da Amazon tem aplicações de missão crítica que processam até transações de cartões então eu acho que esse é um mercado que já também percebeu esses benefícios então ele já começou a perceber e migrar certas aplicações inclusive para realmente comprovar que funciona então eu acho que esse é um ponto mas normalmente o que a gente costuma ver principalmente no mercado corporativo nas grandes corporações é que realmente eles iniciam eu acho que até é um movimento interessante eles iniciam por ambientes de teste de desenvolvimento ambientes web aplicações mais digamos periféricas mas depois que eles começam a perceber e usar ainda mais a nuvem aí sim eles falam puxa acho que agora também eu tenho que começar a migrar já algumas das minhas aplicações de missão crítica então a gente vê isso tem algumas empresas como Shell que já fizeram isso Unilever que são alguns dos casos públicos que a gente tem que são mundiais não é então é tanto serve para qualquer qualquer região do mundo porque são empresas globais então Shell Unilever para Nasdaq são empresas que já colocaram muitas aplicações inclusive de missão crítica na nuvem então eu acho que isso já é uma uma coisa que está acontecendo cada vez mais a falta de uma legislação para computação na nuvem é um entrave no Brasil a falta de legislação eu acho que não eu acho que a questão da legislação e isso eu acho que é um ponto que tem a ver também com eu diria com segurança também de solução e eu acho que esse é um ponto chave inclusive na hora de se escolher um provedor de nuvem a gente costuma dizer que um aspecto chave nessa escolha para os gestores inclusive não só até do mundo inteiro mas especificamente aqui para o Brasil o nosso mercado é analisar qual é a segurança desse provedor quais são as certificações que ele tem ele tem todas as certificações internacionais reconhecidas e auditorias qualificadas por exemplo no caso a Amazon ela tem o ISO 27001 ela tem o PCI que é uma certificação que permite que ela possa que é a certificação das autorizações de cartões de crédito quer dizer é uma das mais importantes e ela e não são todos os provedores de nuvem que possuem todas as certificações então esse é um exemplo do que analisar outra coisa outro ponto analisar em questão de legislação e segurança é como que quais são os mecanismos que essa nuvem oferece para criptografar as informações para manter para ter soluções como um hardware de criptografia se você precisar então todos esses elementos são extremamente chaves são cruciais e a gente acha isso que não só para grandes empresas até para pequenas mas a questão da soberania dos dados que por exemplo os bancos questionam o uso da nuvem porque diz o seguinte eu não sei aonde que vai dar o meu dado pode estar aqui pode estar na Turquia pode estar em Israel e quem me garante que esse meu dado não está quer dizer como é que vê isso essa questão da soberania dos dados é um problema realmente é esse é um ponto também que a gente considera um fator importante para e muitas empresas tem essa necessidade às vezes um governo governo algumas instituições financeiras e o que a gente faz é exatamente por isso que a Amazon também teve esse forte investimento no Brasil esse foi um motivo também então o modelo de nuvem que a Amazon oferece ele é um pouco diferente porque ele permite que você selecione a localidade onde você quer que esses dados e esses servidores e essas aplicações rodem executem então por exemplo se um banco só quer ter aplicação no Brasil ele pode criar só no Brasil só utilizar os datacenters do Brasil então esse é um modelo diferenciado a gente permite que o cliente ele tem toda a liberdade de selecionar aonde e em qual região do mundo que ele quer colocar a sua aplicação então no caso no Brasil a gente tem datacenters no estado de São Paulo então ele pode selecionar o estado de São Paulo como a localização dessas soluções então isso elimina essa barreira até eu acho que é um outro motivo porque a gente está crescendo também bastante no Brasil exatamente porque a gente ofereceu esse benefício esse recurso para essas empresas porque esse modelo diminui a latência o tempo que você gasta para subir as suas aplicações e responder o tempo de resposta da aplicação mas também por causa da legislação então hoje você tem essa garantia de que os seus dados estão no território brasileiro e isso é uma coisa garantida pelos SLA's da Amazon e pelo contrato da Amazon quando você seleciona uma região aquele dado só sai daquela região se você quiser se você quiser fazer uma migração por exemplo se discute muito que o Brasil pode vir a ser um polo um hub latino-americano de computação na nuvem você acredita nisso? eu acredito que sim a gente vê isso no mercado é uma coisa impressionante por exemplo o número agora de startups e aceleradoras que estão aparecendo no mercado e as grandes empresas também que já estão colocando seus produtos e serviços e aplicações de missão crítica na nuvem eu creio que sim porque é uma forma até de a gente ter mais produtividade porque exatamente essa questão de agilidade mais redução de custo mais velocidade de entrega isso permite que você seja mais produtivo no final das contas você pode fazer coisas que antes eram impensáveis há pouco tempo atrás então eu costumo dizer tem o exemplo do Dropbox ou do Instagram ou de empresas como o Quecanto que é brasileira é uma aplicação interessante que muita gente usa que você consegue localizar os restaurantes mais próximos de você saber quais são as notas que cada um deu para esses restaurantes esse tipo de aplicação antigamente seria quase impensável ser feita no Brasil porque tem um custo alto de hardware de ter um data center de ter pessoas para cuidar desses data centers e hoje com poucas pessoas essas aplicações elas aparecem elas crescem conforme a demanda então acho que isso traz essa e ajuda existe algumas pesquisas não sei se eu já ouviu falar no Steve Blank que é um grande pesquisador desse mercado de startups e de grandes negócios que as startups no final das contas elas viram grandes negócios também e ele comentou que para ele o aparecimento da nuvem especialmente da Amazon Web Services que foi a primeira ele foi um divisor de águas nesse mercado porque ele permitiu exatamente essa expansão do empreendedorismo e do crescimento de soluções que antes eram impensáveis exatamente pelas facilidades que antes se a gente pensar sete anos atrás quando a Amazon não existia e os serviços de computação em nuvem não existiam como são hoje era muito difícil você começar a empresa tinha que ter um grande investimento de capital tinha que ter um esforço e hoje com a nuvem na Amazon tem muitos empreendedores que começam de graça a gente oferece alguns serviços até gratuitos para ele iniciar a gente dá esse aporte quase para esses novos entrantes na nuvem então eu acho que esse é um momento muito bom para o país e ainda ter essa solução disponível também no Brasil que permite que você faça coisas até diferenciadas às vezes Obrigado.